Olá, estudantes do curso de especialização em Direitos Humanos e Contemporaneidade. Eu sou o professor Júlio Rocha e estarei com a professora Amanda Barbosa, conduzindo os estudos sobre a disciplina Introdução ao Direito. Bom, a disciplina tem uma carga horária de 34 horas distribuídas em 3 semanas. É importante que esse processo seja conduzido com dedicação e afinco. Recomendamos o acesso periódico à plataforma Moodle em atenção aos prazos para a realização das atividades de cada unidade. Explore os recursos disponibilizados e conte com a gente, bem como uma tutoria, para a resolução de quaisquer dúvidas. O conteúdo da disciplina está dividido em 3 unidades. Visamos oferecer um espaço propício à compreensão do direito de uma forma diferente, crítica e atenta ao pluralismo jurídico que marca as mais diversas sociedades. Muitas vezes, o direito é compreendido meramente como um direito positivo, aquele previsto nas leis, concepção que mais atende à dinâmica das relações sociais, na contemporaneidade. Logo mais, a professora Amanda Barbosa apresentará as unidades da disciplina deste curso. Olá, meu nome é Amanda Barbosa, sou docente desta disciplina e agora apresento o conteúdo das unidades. A primeira unidade apresenta a concepção tradicional sobre o direito, de que forma ele foi cunhado na modernidade. Duas correntes justfilosóficas foram importantes nesse processo, o justnaturalismo e o positivismo, de modo que os seus reflexos se fazem sentir até os dias atuais. Essa retomada histórica nos faz compreender o reducionismo do direito à lei e questionar a sua adequação. Na unidade seguinte, será objeto principal de estudo a estrutura do sistema jurídico. Afinal, refletir sobre o direito a partir de sua formulação original demanda conhecer os seus contornos no plano normativo. Por isso, são apresentadas linhas gerais sobre os direitos interno e internacional, bem como a relação entre eles quando lidamos com direitos humanos. Por fim, na terceira e última unidade, aprofundaremos as críticas sobre a insuficiência do direito moderno com vistas à sociedade contemporânea, essencialmente dinâmica e multicultural. É preciso reconhecer as diferenças sociais, a dinâmica das relações de poder e os processos de luta por direitos, chegando-se à propositura do pluralismo jurídico como via para a ressignificação do fenômeno jurídico e também dos direitos humanos. Lembrem-se que todas as atividades são pontuadas e obrigatórias. Conte conosco e com a tutoria para a resolução de dúvidas ao longo dos próximos dias. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho